Já ouvimos falar da terapia com cães em hospitais, mas com cavalos, é uma novidade, cavalo no hospital? É, é, já vimos levar os cãezinhos lá no hospital, agora levar o cavalo, essa ação foi realizada no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. A Camila Rodrigues foi lá conferir e mostra pra gente. O dia amanheceu lindo e ensolarado, perfeito para um passeio no jardim, bom para respirar ar puro e interagir com cavalos. Hoje foi dia dos pacientes do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia esquecerem que estão internados e reviverem boas lembranças. Eu tenho muitas recordações de animais na minha juventude, a gente recorda tudo, certo? Milton tem 53 anos, está internado há um mês tratando uma pneumonia crônica. O contato físico com os animais tocou por dentro também. A gente vai ficando mais velho, envolve só com coisa que não trabalha, né? Com coisa que larga o que a gente gosta pra trás, né? Deu pra aquecer o coração? Deu. Tá. Tá batendo forte. A vinda dos animais para o hospital faz parte de um projeto de terapia assistida, em parceria com a Polícia Militar, e acontece uma vez por mês. Hoje, duas éguas que levam os nomes de cidades goianas, Mara Rosa e Lusiane, fizeram a diferença no dia de quem precisa de cuidados. As duas éguas fazem parte da cavalaria da Polícia Militar, são as éguas mais mansas que eles têm na corporação. Elas já estão acostumadas com a interação com as pessoas. E isso faz um bem danado pra quem tem essa chance e oportunidade de vivenciar esse momento. Pra gente é um momento de alegria, a gente espera que essa parceria aí dure, seja duradoura, e a cavalaria está aberta também pra outros locais pra gente poder fazer essa parceria. Interagir. Polícia Militar, Cavalaria e Sociedade. A ala pediátrica também participa. O Eric tem 13 anos e está internado aqui há 30 dias. Esse momento de interação com os animais foi um respiro de saudade e alegria. Fico muito mais feliz, né? Ver as presenças dos animais aqui, dos cavalos. Eu fico mais melhor que quando eu saio lá da UTI, lá de dentro. Toda essa interação já tem dado resultados. O hospital não é um lugar só de sofrimento. Então as pessoas vêm muitas vezes buscar um tratamento pra uma doença, mas a gente também acaba cuidando do bem-estar. Então, com esse contato, a gente acaba tendo que dar menos remédio, as crianças acabam ficando mais felizes. Isso ajuda muito na recuperação, tanto do paciente quanto da família, porque na pediatria a gente trata o binômio, né? Tem sempre uma mãe e um pai junto. Isso faz muita diferença. Os animais também entram na unidade, passeiam pelos quartos e deixam o ambiente hospitalar mais esperançoso. Essa é uma forma de auxiliar a cura a partir da reconexão com a natureza. É um remédio de quatro patas. Muito bom. Valeu. Valeu. E há num momento de internação, né? Que a pessoa tá ali no hospital se recuperando, fazendo um tratamento, às vezes tratamento longo, né? Que tem pessoas que ficam meses internadas. Qualquer contato, né? Diferente, fora da rotina ali do hospital, já é muito interessante, né? Então, com os animais, principalmente. Seja ele um cachorro, um cavalo, mas interessante a ideia, a iniciativa de humanizar o hospital, né? Porque é um lugar estranho, né? Independente da situação, o hospital é um lugar estranho, onde você vê sofrimento, vê pessoas ali passando por dificuldades. Quando chega ali uma equipe com uma outra proposta, isso acaba, de certa forma, amenizando a dor e o sofrimento. Parabéns aí pela iniciativa, né? Mudar o conceito. E tá na hora também dos hospitais pararem com aquela cor branca, né? Aquela coisa toda. Será que não dava pra alegrar mais, né? Seja nas paredes, uniforme dos profissionais, sei lá, buscar uma forma de dar uma colorida nos hospitais pra gente tirar aquele cor neutra, que muitas vezes acaba trazendo muito sofrimento ainda pra gente. Eu não gosto daquela cor estranha de hospital, né? No máximo, aquele begezinho, aquele branco. Podia dar uma colorida nos hospitais pra gente dar a alegrada também.